Música Olá pessoal da Caras, eu sou a Bruna Tavares, eu estou aqui com o Wesley Bruna, safadão! E Wesley, finalmente temos o Garota Vip de volta, finalmente vamos escutar Vai Safadão em São Paulo Ô Glória O que podemos esperar? Porque daqui a pouco você entra no palco, o que a gente pode esperar desse show? Olha, eu me preparei muito para esse show do Garota Vip, preparamos muito para essa retomada Voltamos com o nosso weekend lá no México em outubro, novembro, rezamos agora Acabamos de sair praticamente do nosso navio que é o WS Onboard Todos os projetos, WS Onboard com 4 anos, Garota Vip São Paulo na 6ª edição Garota Vip de Fortaleza, onde a gente iniciou já são mais de 12 anos desse festival Que eu digo que é o mais querido do Brasil Muito feliz, agradecido ao nosso público, agradecendo a turma da imprensa, obrigado aos nossos fãs Aos amigos artistas também que topam essas aventuras nossas Então assim, muita preparação e daqui a pouquinho um grande espetáculo para a galera de São Paulo Você foi uma pessoa que explodiu na música de uma forma muito rápida Como é que você tem lidado com todo esse sucesso? Acho que com muita fase meu, né? Vindo a ele para saber ensinar as coisas, para ter sabedoria Porque a gente vai conhecer na estrada, vai vendo que existe muita maldade aí Que existe muita coisa negativa E a gente, por causa disso, para que a gente mantenha sempre um pensamento positivo Com alegria, que é o que a gente tenta transmitir para toda a galera que espera no show A gente lá, lá em cima Eu estou aqui com o Ernesto e o Cristiano Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no pré-show, daqui a pouco eles vão se apresentar aqui no Garota Vip Eu quero saber como que está a expectativa para se apresentar E o que vocês esperam desse show? Bom, com certeza a expectativa sempre é a melhor possível Hoje não vai ser diferente, né Cris? Com certeza A gente, com toda essa retomada, cada lugar que a gente vai é uma emoção diferente Parece que a gente está vindo pela primeira vez E hoje aqui, com certeza, no Garota Vip, aqui com o Safadão Não vai ser diferente também A gente vai subir no palco e dar o nosso melhor E fazer um show digno do que essa galera está esperando Digno do que todo mundo esperou essa pandemia inteira Eu estou aqui com o Léo Santana Olha lá, gente da cara Beijo do gigante Beijo do gigante Então, Léo, você está voltando aos palcos, né? É uma pergunta que eu sempre estou fazendo para o pessoal E como que é a sensação de estar de volta? Você agradeceu bastante Você falou, poxa, achei que nunca ia ter isso de volta, né? E como que está essa euforia para se apresentar no show? Nossa, está sendo incrível Está como se eu estivesse iniciando minha carreira agora, assim, sabe? É verdade, dá sempre um friozinho na barriga Na verdade, é sempre assim, um friozinho na barriga, nervosismo Mas quando se fala de retomada, de quase dois aninhos Sem fazer o que a gente mais ama Dá aquela sensação diferente Tipo assim, caramba, estamos voltando a viver normalmente É gostoso Me emocionei pra caramba durante o show E vi que a galera realmente está tipo assim Caramba, eu quero viver esse momento como se fosse o último da minha vida, sabe? Se divertindo, sorrindo o tempo todo Eu fico feliz de poder, através da minha arte, assim Levar essa alegria em meio a tanta turbulência, né? Que a gente viveu nesse ano de 2020, 2021 A gente está podendo levar a alegria para a galera Eu fico muito honrado, de fato, em poder fazer isso Ah, que bom E ainda mais o Garota Pipe, né? Sim, de meu irmão Wesley Família, família de anos Eu vou ensinar pra vocês agora Peraí, peraí, peraí Pronto, estava demorando Não, eu estou sozinho hoje, amor Tá aí Eu importo tudo, né? Não acabei mal Deixa eu falar um trem pra vocês Amor, você sabe que eu te amo Olha agora pra sua parceira que está aí na sua frente agora Pra sua namorada, pra sua noiva Fala assim, ó Eu te amo Você é muito importante pra mim Mas Não foi quando você me abraçou Que eu senti que ali virou roubo Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente orou no fundo dos meus olhos e disse Vamos tomar uma Enquanto o Zanete Cristiano estiver pisando em cima desse palco aqui A gente vai sempre lembrar e a gente vai sempre cantar as músicas delas Porque é assim que a gente cana viva dentro do nosso coração E eu queria falar sobre música também, né? Porque você lançou, você já estreou em dezembro com música nova E como que foi? Me conta tudo isso, o processo de criação e essa fase do Wesley Em 2019, antes da pandemia, a gente já tinha anunciado a gravação do nosso DVD no WS Onboard, né? A gente gravou no nosso navio E lançamos agora Tem poucos dias, corremos pra fazer esse lançamento Graças a Deus já temos uma resposta maravilhosa já Fé em Deus A partir de amanhã a música já entra ali no top 50 Ela já tá numa crescente muito boa Eu não tenho os números de hoje Mas ontem nós já tínhamos mais de 200 mil streams, né? Então assim, muita gente ouvindo a música E sei que sou, porque já tocou aqui no PA aqui do som E a galera já tava cantando Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer É mais uma aposta do Safadão aí 2022, viu gente? É isso aí, vai Safadão, né? E o seu álbum Eu Tenho a Senha foi um sucesso também, né? Queria saber se você tem planos de investir mais em outros álbuns Outros singles Ou você pretende manter e explorar o Eu Tenho a Senha ainda? Então, por enquanto a gente tá trabalhando o primeiro Mas a gente já tá trabalhando nos próximos Escolhendo umas músicas que estavam guardadas E tentando fazer como aquele Tipo, resgatando as músicas mais antigas Cantando as que... Nossa, nosso coração Então é isso Fazendo o melhor que a gente pode Pra galera que tá na expectativa já do novo Mas eu queria falar também sobre o projeto de vocês O chama, assim O chama E eu queria saber como que foi esse processo de criação Assim, eu sei que vocês são muito conectados E como que foi esse processo pra criação do álbum? Bruna, você gostou do álbum? Ah, eu curti Bastante, de verdade Olha na câmera, não minta pra nós Não, eu gostei, eu gostei Eu gostei Cara, a pandemia foi muito estranha, né? Porque a gente não sabia o que fazer Se lançava trabalho novo Porque a gente sabe que o lançamento de um trabalho novo Sempre exige investimentos E tava tudo muito incerto de quando voltava ou não voltava E quando a gente começou a perceber a vacinação A gente já tinha algumas músicas separadas E a vacinação começou a avançar E surgiu aquela luz no fim do túnel, né? Eu acho que vai voltar Então a gente tem que tá com novos projetos Pra voltar com tudo E graças a Deus a gente foi muito abençoado com esse projeto E você teve um projeto agora lançado com esse projeto É, do GG Astral Revoada e a Vício E como que foi essa gravação? Como que surgiu isso? Foi num lugar paradisíaco Lá em Pró do Forte, na Bahia Litoral Né, um lugar bem, bem bonito mesmo Que tem uma história incrível Né, dos meus ancestrais, assim De negros que foram escravizados ali E eu acabei aqui, de algum modo Levando alegria naquele lugar de tanto sofrimento Que é no castelo Garcia d'Ávila Com a participação do Wesley, da Ludmila Teve participação Da Ivete Sangalo, do Lennon O L7 Diego Vitor Hugo Enfim, foi um projeto gravado assim De forma bem intimista Não divulgamos Foi pra convidados Então foi bem Claro que eu queria que, né Mas até então o Salvador tem umas restrições Ainda não tá como São Paulo Mas tá Tamo avançando Então eu queria que fosse de show aberto Pra venda pra galera Mas infelizmente não pôde fazer isso E é um projeto Que a gente pretende lançar Por partes Nós estamos com Wesley, Revoada A próxima canção vai vir em janeiro E assim sucessivamente Qual vai ser a canção? Pois é, estávamos em conversa ali Com o Marcelo Brito Minha gravadora universal Não sei se lançaremos com a Ludmila Até porque vai vir a Carrochefe Mais um combo com quatro canções, né Aqui vai ser de trabalho E mais quatro do projeto Enfim, vamos ver o que o povo se identifica aí É, vamos ver Eu tô ansiosa já Obrigado Obrigado pessoal Ficamos por aqui Obrigado a toda a galera aí que tá assistindo Inscreva-se no canal Deixa o like E é isso aí Ative o sininho Ative o sininho Pra não perder nada